O Sangue do Meu Sangue, um filme do João Canijo, que fala sobre o amor incondicional. O amor incondicional entre uma mãe e uma filha. É a partir daqui que a história toda se vai construir. E é incondicional porquê? Porque a filha apaixona-se por um homem mais velho e casado. Ainda há outro segredo que eu não posso desvendar. E a mãe vai ter que impedir essa paixão, ainda que para tal tenha que perder o amor da filha. Oh mãe, apaixonei-me para um homem casado. Ah foi. Tu és estúpida. Ai, alto e parovalo. Também há uma irmã minha, eu faço de mãe, já não sou nova, e tenho ainda um outro filho. Onde também vai haver uma relação entre eles dois e com provas de amor incondicional. Eu vou-te estar a resolver esta situação, mas tu vais ter que me meter, que nunca mais vais-te voltar a meter em merdas destas. Há uma ideia, a ideia era o amor incondicional. E depois todos nós, atores, construímos a história. E depois os diálogos íamos improvisando todos os dias. Todos os dias íamos para o local onde depois filmámos, que era o bairro Padre Cruz. E aí fomos construindo a história para que ela ficasse mais real do que a própria realidade. E falasse realmente e a sério sobre o amor incondicional. O amor que pode vencer todas as barreiras. Obrigado. 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 Obrigado.